17 de junho de 2017 estamos aproximando Dubrovnik King's Landing de Game of Thrones A cidade fortificada fica uns... quase 3 km, 2,5 km aproximadamente do... do Porto de Cruzeiros Jornal de Trump Jornal de Trump Pride Estamos aqui em Ubal, que vai falar de Daniel Townsend. E aí a cidade grande Lindo, lindo É, pão tá solta E aí a cidade grande